Na hora de abastecer seu veículo, vá direto ao Posto Vila Guarani. Lavagem, lubrificação, abastecimento e troca de óleo. Aqui você encontra ótimo atendimento com profissionais capacitados para executar um trabalho rápido e eficiente. Além disso, sempre tem uma promoção diferenciada para você. Posto Vila Guarani, combustível com qualidade e preços imbatíveis. Avenida Emeuclefe, 71 Bairro Ipú. Telefone 2521 1477. Graças e paz, querido meu amado telespectador. Muita alegria que estamos juntos, pegando uma carona contigo, na sua telinha. Temos as convicções claras que Deus tem estado conosco em todos os momentos de decisões, de desafio, que nós tenhamos ao longo de uma caminhada, ao longo de uma vida. Precisamos sermos corajosos. E a palavra de Deus, que diz que Josué, como o Senhor falou para Josué, dizendo para ele que ele devia de não ter, de nenhuma forma, medo de se apavorar, de desanimar, que Deus estaria com ele por onde quer que ele andasse. Está registrado em Josué 1, 9, fala nesse sentido. E podemos encontrar aqui, dentro desse capítulo e versículo, que Deus traz alguns conselhos também para nós. Um dele, ele diz que lembre-se da minha ordem. Então o Senhor ali naquele momento estava dizendo, seja forte, seja corajoso, não fique desanimado, não tenha medo, porque eu, o Senhor, o seu Deus, estarei com você em qualquer lugar, para onde você for. Querido, Deus, ele nos pede para termos o quê? Coragem, porque ele nos garante a sua presença poderosa. O Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos, pelo contrário, nos enche de poder, de amor, nos torna mais prudente. Lá em Timóteo 1, 7, fala sobre isso. E esse poder é a presença, sim, do trabalhar do Pai a nosso favor. Alguém que tenha coragem, ele ainda poderá sentir medo. Isso faz parte sobre os seres humanos. Mas, através do poder de Deus, ele também poderá agir com confiança. Permita que a sabedoria e o poder de Deus dirijam a sua vida, não a lógica humana. Foi isso que aconteceu com Josué e ele venceu e ele conquistou aquela cidade, você sabe qual? A poderosa cidade chamada Jericó. Ele não possuía armas e muito menos um exército para conquistá-la. Mas Josué obedeceu. Sim, querido, ele obedeceu a Deus que lhe deu a vitória porque teve fé. Amado, Deus não depende da sua falta de recurso ou instrução. Ele depende da sua coragem para obedecê-lo. E quando você obedece, a coragem do Pai vem sobre a sua vida. Os recursos começam a aparecer, as soluções começam a se encaixar, dando uma direção clara. Meu amado, coloque-se ao lado de Deus. Confie na sua bondade. Você, você pode desenvolver, sim, a coragem no Senhor. Primeira coisa, vou te dar uma dica. Substitua os seus pensamentos pelos do Senhor. Aceite como desafio. Sim, pratique, viva os desafios da sua vida. Mas lembre-se dos momentos em que você já experimentou inúmeras fidelidades de Deus a seu favor. Você precisa continuar confiando nas promessas em todo o tempo, em todos os momentos da sua vida. Eu não sei do seu momento agora, nesse momento, mas se você estiver enfrentando alguma dor, alguma situação desconfortável, querido, transforme isso em uma ponte de conexão com Deus. Sim, por meio da graça de Cristo. Acredite que a bondade do Pai está sobre você e Ele vai preparar recursos necessários, vai te dar habilidade para esse momento que você está enfrentando. Esses momentos vão se tornar em melhores momentos. Viva para honrá-lo com atitude de fé e obediência. Confie no Senhor. Tenha coragem, meu irmão, minha irmã. Confie em Deus e as muralhas vão cair. Você não precisa de arma humana. Não, eu não preciso. Nós precisamos é do poder de Deus que nos aperfeiçoa em meias imperfeições que somos. Mas quando se colocamos na total dependência deste Deus maravilhoso, nós conseguimos encontrar respostas nas áreas mais necessárias. O interessante é que quando Deus chamou Josué, Ele falou que assim como tinha sido com Moisés, seria com ele, seja tão somente forte e corajoso. Deus, até o momento de vencer aquela cidade, houve em volta daqueles muros, o caminhar, o profetizar, o tempo da preparação para que no momento quando Deus mandou soar as trombetas, as muralhas caíram por terra. Há um momento que Deus vai criar de estratégias e esse é o momento que Deus vai lhe direcionar os lutos, os desafios. Esse gigante, talvez, essas muralhas que você não sabe como derrubá-las. Comece a buscar em Deus, comece a orar no Senhor e Ele vai te dar muita sabedoria para você derrubar essas muralhas pelo poder que é no nome de Jesus Cristo. Pois isto é a vontade do Pai para a sua vida. Mas você precisa ter fé, acreditar que tudo é possível ao que crer. Pense nisso. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Quer comprar o seu caminhão? Venha para a Valtruc Caminhões Utilitários. Caminhões de várias marcas e modelos com o melhor preço e condições de pagamento de toda a região. Bom atendimento, procedência na documentação, nova estrutura para você e especialista em financiamento de pesados. Acesse o nosso site www.valtruccaminhões.com.br ou vá até nossa loja na Avenida Sebastião Martins 441 Conselheiro Paulino 2528 2058 Acesse o nosso site www.valtruccaminhões.com.br 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 Obrigado.